Oi pessoal, tudo bem? Bem, estou colocando mais um vídeo no canal e dessa vez eu vou fazer um vídeo mais simples, mais rápido. Eu tenho demorado um pouco a colocar vídeos no canal porque eu quero fazer uma coisa mais produzida e a captação de som, por exemplo, do celular não é boa então você tem que gravar num gravador de áudio separado e depois juntar tudo na edição e fazer cortes e colocar às vezes uma legenda e isso demanda muito tempo então acaba que eu tenho colocado pouca coisa no canal. A partir de agora eu farei usarei uma estratégia diferente eu vou colocar algumas coisas mais rápidas gravadas com celular mesmo na minha sala para estabelecer uma comunicação mais rápida uma interação eu tenho percebido que tem pessoas que estão realmente participando estão assistindo inclusive quero incentivar vocês a clicar aí no sininho para quando eu tiver uma publicação nova minha você receba, né? Então eu, em homenagem a essas pessoas que estão sempre acompanhando, prestigiando dando sugestões é muito importante isso é muito importante para mim esse feedback sabe? Hoje, por exemplo, eu recebi uma uma pergunta sobre o uso do bocal o exercício chamado buzzing e qual a importância e como fazer então eu vou fazer esse vídeo rápido para explicar um pouco sobre a importância do estudo com o bocal primeira coisa a fazer primeira coisa que eu sempre faço quando eu inicio meus estudos é pegar e tirar o si bemol apenas com o bocal reparem não mete a mão no bocal para segurar eles você vai forçar esse equipamento que é um metal, né? na sua boca segure com dois dedos alguns seguram assim outros com o dedo médio e o polegar tente tirar o si bemol se você achou que o si bemol não está legal aí você vai e confere o instrumento então isso vai te dar vai gerar uma memória uma memória interna da altura do si bemol se você estiver andando na rua e de repente você ouve uma melodia e aí você a partir do si bemol você pode achar a tonalidade da melodia através das relações intervalares primeira coisa que eu faço então é tirar essa nota com o bocal a partir daí eu faço um exercício simples somente com o bocal o que a gente chama de buzzing desço o meio tom mais meio tom bem, o que acontece? quando a gente começa a fazer esse tipo de exercício o som costuma ser muito feio eu vou tentar imitar o som feio ele fica irregular então você não acerta a nota e parece que é um o bocal é um cavalo selvagem precisando ser domado é mais vai insistindo e aos poucos ele vai melhorar você vai conseguir um controle maior e quando você consegue esse controle com o vocal no instrumento você vai passar esse controle para o instrumento não é isso aí você vai fazer Depois que você fizer essa série descendo até a sétima posição, ou mais além, você pode fazer uma pequena escala, uma escala só com as cinco primeiras notas, com o bocal. Desce meio tom, depois faz no instrumento. Faz, vai descendo meio tom até a nota grave. Depende um pouco do tempo que você tem disponível para fazer esses aquecimentos. Se você não tem muito tempo de estudar, você de repente dispõe de 30, 40 minutos por dia, faça só os aquecimentos. Notas longas, um pouco de estudos com vocais, flexibilidade e um pouco de escala. É isso. Isso vai manter a sua técnica. Uma outra coisa interessante é saber o seguinte, que existem dois tipos de exercícios chamados buzzing. Uma é com bocal e outra é sem bocal, só com lábio, vibração labial. Eu pessoalmente não me sinto bem fazendo esse exercício. Eu acho que força muito a minha musculatura e acaba que depois fico cansado para fazer as outras coisas. Então eu prefiro fazer só com o bocal. Tem gente que faz o contrário. O cara só com o bocal cansa muito e fazer só com o lábio não cansa tanto. Então, experimente. Desculpa você mesmo quais são os seus limites. Outra coisa interessante sobre o estudo com o bocal é o seguinte, use ele para estudar aquilo que você está fazendo. Por exemplo, está estudando o roxu número 3. Faz depois com o bocal. Depois de fazer isso com o bocal afinadinho, com som colocado, sem forçar porque você está usando só dois dedos, você faz no instrumento. Bem, esse estudo com o bocal ajuda muito. Ajuda muito a você fazer os estudos técnicos e interpretativos. As peças, né? Também, o repertório. Ok. Era essa a dica de hoje. Até mais, até breve.